E nós queremos saber como anda o comportamento dos pedestres e também dos motoristas na questão das vias públicas com relação à faixa de segurança. Será que com esse período onde a lei está sendo aplicada, está sendo feita uma educação na questão do motorista dar a preferência para o pedestre, será que já se acostumaram com essa prática? Como é o comportamento do pedestre? Como reage o motorista? Eu acredito que gradativamente os motoristas têm melhorado nessa questão de esperar o pedestre passar, de respeitar a faixa, parar. Só que falta muito também a consciência do pedestre hoje em dia, porque às vezes pensando que vai ganhar tempo, atravessa no meio da rua e acaba colocando em risco não só a sua integridade física, mas também prejudicando o andamento do trânsito. E o senhor com essa dificuldade maior de atravessar, ficou mais fácil? Ou ainda o senhor tem que ter um cuidado redobrado pela sua dificuldade? Com certeza tem que ter cuidado redobrado, tanto eu como quem está andando bem. E a atenção do motorista com os pedestres também é uma grande oportunidade. O pedestre precisa ser educado, não é só o motorista, o pedestre também tem que fazer a sua parte. Porque muitas vezes você vê que existe a faixa e o pedestre não utiliza a faixa e não utiliza o local adequado para poder atravessar a via. Aí complica também para o motorista. O pedestre realmente não observa o local apropriado e não observando o local apropriado ele perde totalmente a segurança. Porque muitas vezes o motorista não tem a visibilidade total da via e às vezes não consegue frear no momento adequado para poder salvar até a vida de uma pessoa. Bom, primeiro o pedestre tem que estar consciente de utilizar sempre que houver a faixa de pedestre. Com atenção, com respeito à sinalização, onde tem o semáforo ele tem que respeitar a sinalização. Está aberto para os veículos, ele tem que esperar o semáforo fechar e só depois ele adentrar a via. Ele não tem, nesse caso, a preferência do veículo que está com o semáforo aberto. Em segundo caso, onde tem a faixa de pedestre, mas não temos a sinalização semafórica. Nesse caso, o pedestre tem que sinalizar, fazer o sinal da vida, esticando a mão, que ele quer atravessar. E atravesse assim que os carros pararem. Viu que todos os carros estão parados, que ele tem segurança, aí é a hora de ele atravessar. E onde não tem a faixa de pedestre pintada, o que já é raro hoje, nós temos bastante sinalização, o pedestre tiver realmente que atravessar naquele ponto e não tiver uma faixa perto, tem que ter muita atenção, esperar realmente o trânsito ficar seguro, porque os carros também não têm a sinalização indicando que ele vai atravessar, e ele tem que ter essa atenção. E os carros, sempre que chegarem próximo de uma faixa de pedestre, onde não tem a sinalização semafórica, diminuir a velocidade, verificar se não há um pedestre com intenção de atravessar e parar, dar preferência ao pedestre. No caso do semáforo, já está, fechou, abriu para ele, mas o pedestre ainda já está atravessando, ele tem que esperar o pedestre terminar de atravessar para ele poder ir à frente. Então, a questão fundamental aí é a atenção. Se todos tiverem a atenção necessária, vai-se ter um trânsito bem humano e um respeitando o direito do outro. Olha, eu percebo a impaciência. Na verdade, como está sendo muito comentado, muitos motoristas estão tendo bom senso de parar para a gente realmente poder atravessar. Mas nem todo mundo ainda tem essa consciência, né? Porque a nossa é a preferência, e quem vai fazer a conversão vai fazendo meio impaciente, e nem sempre eles vão parando. Que todo mundo tenha essa consciência de poder ajudar e colaborar, que aí já começa a mudar e melhorar.